Música Olá, boa tarde, Veridiano Souza, boa tarde a todos vocês que assistem o programa do povo. Eu me encontro aqui na Delegacia Regional de Codó. Agora para falar do caso, o caso de Geovane e também de Francisco. Ambos de 18 anos de idade. Eles foram capturados na noite desta terça-feira e foram conduzidos para cá, para a Delegacia. O que eles estavam fazendo? Bom, o Geovane e o Francisco estavam praticando suspeitos de praticar assaltos com esse simulacro. É essa arma de brinquedo que você vê aí na sua tela. O que acontece? Eles foram capturados com essa arma de brinquedo e foram conduzidos aqui para a Delegacia. Bom, eu tentei falar com os dois, mas os dois negaram toda a sua participação nessa suspeita de assaltos ali no bairro Codó Novo. Veja só o que fala Geovane e Francisco sobre essa arma de brinquedo, esse simulacro e também a participação nesse suposto assalto ali no bairro Codó Novo. Veja só. Geovane, você pratica isso desde quando? O cara nunca pratica isso, não. Só ajudando a perder ele. Mas esse simulacro, essa arma de brinquedo, foi capturada com você ou com ele? O cara não estava com nós nada. Não estava? Não. Estava com quem, então? Seu usuário de droga, pai? Não. Seu usuário de droga? Não. Já praticou assalto? Não, senhor. Tem passado? Só uma vez que eu fui preso por abrir a moto da minha mãe, estava atrasada. A brecha tentou parar, nós não paramos, nós passamos a noite aqui. Você tem quantos anos, 18? 18. Terminou os estudos já? Não, senhor. Ainda estudando? Não, estudo mais não. Tem pai e mãe? Temos. E eles agora vendo você na situação? Terminou para falar. Você hoje é o pai? Isso. E você hoje? Não tenho nada a falar, não. Já praticou assalto? Não. Teus usuário de droga? Não. E essa arma de brinquedo, foi encontrada com o que, de fato? Não sei, não, senhor. Não foi encontrada com nós, não. Mas segundo os policiais, vocês praticam assalto com essa arma de brinquedo? Praticando isso, não. Eu mesmo, não. Nunca praticou? Eu mesmo, não. Sempre trabalhei. Ajudante de pedreiro? Ajudante de pedreiro, olha aí. Minha moia, tudo calçado. Você é o pai que trabalha? Começo a trabalhar agora. Trabalho de quê? Pedreiro. Também? Vocês foram próximos? Eu moro na São Miguel, moro na São Miguel, moro na Padrecício. Obrigado,你們. Legenda Adriana Zanotto